Repedição América do Sul, terceira e última parte Cheguei aqui em Leticia, saí do barco, mal dificuldade, rapaz, muita polícia, muita força nacional, polícia federal, exército E aí, tô aqui em Leticia agora, rapaz, ó, tá cheio de tuk-tuk aqui, mano, tem uns tuk-tuk aqui muito louco, rapaz, muito, olha aí, muito chique Tem uns caras que personalizam os tuk-tuk aqui que fica louco Eu tô pensando em ele naquele folho, eu achei uns trem barato ali de 10 mil pesos, que dá em torno de 11 reais Vem um pratão com batata, frango assado e uma salada Pra quem não comeu, né, tá bom E aí, galera, quem tá carona aí? Cuidado da velhinha aí, tio, ó Tem uns um menu? Um menu, vamos ver o menu Na Coca-Cola, não me gusta, não Mira Polho Polho assado Ah, tem uns aqui, 5.500 Um quarto de polho dá... Dá 6 reais, cara Pô, aí eu vou nesse trem, hein Aí eu coloco uma frita, um arroz Uma salada, eu quero salada, velho Ensalada Ah, fechou Olha só que bacana, é você provar a gastronomia local, né, cara? Eu tô tomando uma limonada Eles fazem aqui na hora, nessa maquininha Mas o interessante é que ele põe sal É um sal meio salgado Massa, né, cara? Diferente Bom, e agora eu tô provando esse que eles chamam de tamal É espécie de uma pamonha, só que não Feito na folha de bananeira Tudo isso aqui, ó O suco custou uns 2,50 Esse tamal vai me custar uns 6 reais E é o meu almoço de hoje Tem uns molhinhos ali Cara, experimenta vocês Essa limonada é muito estranha, cara Experimenta vocês fazer esse tipo de coisa aqui Colocar sal no lugar do açúcar Isso aqui tá uma delícia Eu vou lá pegar outra pra mim Muito bom Agora deixa comigo, eu tô com fome Valeu, galera Olha aí esse tuk-tuk na minha frente, mano Olha aí que doido Agora eu tô querendo comer uma coisa aqui Mas pelo nome, lógico, a gente não vai dar conta, né? Só nome difícil, mano Mas parece que tem um trem bem gostoso, ó Não é muito caro, não Todos isso aqui, cara É um chama-peras Não é um pãozinho recheado comum Tem um gosto diferente, ó É muito gostoso Aí eu pedi um cafezinho O café deles aqui, ó É com canudo, tá? E não é só pra mexer com açúcar, não O pessoal chuva mesmo Quem gosta fosse um refrigerante Aí você me pensa Café numa hora dessas Com calor de 32 graus Em pleno 9 horas da manhã Louco, né? Vamos lá Isso é Colômbia, mano Isso é paraíso gastronômico Olha aí, ó Olha aí, ó Os dois, olha aí Aqui tem seus bebecitos, olha Sim, muito bonito É tito Quem te parece? Ai, uai 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 Tô aqui no aeroporto Pesando a moto A moto a 215 kg O pessoal fala Que a minha moto Tá muito pesada, né, tia? Tá aí, ó Na balança 215 kg Com a bagagem, hein? Quer dizer Só falta a minha mala Mas a minha mala Não pesa nem 800 kg Tá ótimo Vou me embarcar a motinha aí Pra Bogotá Uma prova que Não tá tão pesada Como todo mundo fala, né? Muito bom isso E aí Já fiz os trâmpicos ali Paguei Tá aqui o papelzinho Deu 426 mil pesos Muito caro 600 e poucos reais Mais ou menos, né? Então, esse é o Marco Lá do Hotel Residencial Marina Aqui em Letícia É o que seria da gente Sem um apoio, né? Um lugar irmão desse da vida, né? Cara A gente chega Não tem um apoio Um cara pra conversar Principalmente quem fala português É um cara bacana Eu sugiro que vocês venham pra cá Conheçam Letícia Letícia é lindo É show Não é só mato, onça e arco e flecha, né? É que dá uma bala, né? Não, você tá louco Não existe, não, gente Isso aqui é um paraíso, cara É lindo de doer E aproveita e conheça aí o pessoal aí Muito bacana Marco, agradeço muito O motociclismo te agradece Pelo apoio que você dá aí Viu, cara? Também sou motoqueiro também É, ele anda aí muito E acabou Então, qualquer coisa que vocês vierem Só conversar comigo Os contatos com ele E aí passa pra mim Vou estar no Google Maps Está no meu blog Está o endereço Está tudo arrumadinho aí pra vocês Um abraço Obrigadão Back then Everyone was near Woke up from an old alarm Bones could barely roll from back Stood on an empty bathroom rug Walking around with one eye close Glass of six eyes focusing on me Luke won coffee for the road My car was cold till 59 It seems Now I'm alone We'll be home again Hold on We'll be home again Hold on We'll be home again Hold on Eu já andei de navio, de avião, de barco, de lama, de etoleiro. Mas é muito show, né, cara? É uma expedição completa isso. Agora eu tô no luxo, olha, rapaz, num avião. Fala aí, galera, beleza? Eu tô aqui no aeroporto de Bogotá. Eu vim fazer um câmbio que eu esqueci aqui ontem. E agora eu vou em outro lugar pegar a minha moto. Vamos ver como é que a moto chegou. Tô atensivo, não sei lá como é que essa moto veio. Mas eu quero mostrar pra vocês esse aqui, ó. Achei um Juan Valdez Café. Pra quem não sabe, um dos meus grandes motivos de estar na Colômbia é atrás do famoso café. O café de verdade, que no planeta, aqui é o lugar, cara. E aí, assim... Cara, esse aeroporto aqui é muito chique, vocês não têm noção, cara. É aquele lá da foto que eu mostrei ontem, ó. O banheiro tem até televisãozinha nas torneiras. As poltronas de espera aqui. Você tem uma televisão, uma sala de cabine. Tudo personalizado pra cada pessoa. É louco aqui, cara. Só mesmo pra passar a vontade, não sei, de beber um café de verdade. Olha aí, um Juan Valdez, meu amigo. O que passa, irmão? Um Juan Valdez. Se eu pudesse comprar um estoque desse aqui pra levar pra casa, mano. Tô aqui no aeroporto de Cargas. Pra pegar a minha moto que chegou de voo. Mas já... Tá lá, ó. Jogada lá. Não pode ter dó, não, mano. Tá toda amassadinha lá, ó. Espremida. Mas já tem alguma coisinha quebrada lá que eu já vi, hein. É foda, viu? Faz parte. Então, galera. Consegui tirar a moto lá do... Da caçamba lá, do avião. Montei os trens. Agora sim, vamos pegar a viagem. Se Deus quiser, vai dar certo. Agora eu não vou parar mais. Não vou dar uma de coxinha pra avião, navio, essas coisas. Adivinha quem que é esse caboclo xarope aqui? Esse Zeruela. É o Danilo Couto, cara. Esse mesmo. Do Moto Mochila Brasil. Moto Mochila Brasil. Acompanha aí no Facebook. O cara tá rodando as três da América aí. Só em terreno punk, naquela motinha ali que também, ó. Teneresia bruta. Mas tá tendo problema com peças de reposição, né. A gente vive falando isso. E a Marra, porra, sacaneia nóis não, né. Precisa de peças de reposição pra quem viaja aí. A moto... É incrível. Eu tive que trazer do Brasil um filtro de ar pra ele. Ele tava aqui em Bogotá esperando. E aí, mas tá aqui a parada. Agora vamos seguir. Daniel, obrigado. Prazer de conhecer, caboclo. Foi todo meu. Que... Um personagem. Um personagem das estradas. Não, olha. A figura também. A figura. Eu te desejo do fundo do coração muita paz. Proteção de Deus. Proteção do Senhor André da Guarda. Você precisa mais do que eu. Porque você roda em lugares mais punk. Tá? Talvez um ou mais. Vai com Deus e... Obrigado. Obrigado também. Desejo tudo de bom pra você. A gente se vê hoje e sempre. Seja aqui. Rapaz de Deus. Brasil. Valeu, galera. Vamos tocar. Vamos. 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 Vamos.